Será que estamos fazendo isso do modo errado? Não procurem as soluções, elas irão encontradas! Isso foi intencionado! O filho começa a nos corras, ele vai arremessar e ficar nele! Vai, vai que é louco! Não, 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 ele pode estar perto! Sim, aqui! Espera de descerto! A gente rei, estamos em maior número! E se isso não funcionar, hein? Então todos nós vamos morrer, o que é bem possível! Meu plano só vai funcionar se todos participarem! É gostoso! Vamos, dê uma picada, vamos! Olha só, se o seco não voltar, procure uma pessoa legal para cuidar de você! Cuide-se, menininha! Olhe só, eu sou um homem muito saboroso! Vamos lá, dê uma picada! Venha, experimente! Você vai gostar, vamos! Vamos! Vamos, estou perdido! Vamos, dê uma picada! Vamos, vamos, dê uma picada! Aqui vai! Vamos! Vamos, dê uma picada! Vamos, dê uma picada! Vamos! Vamos, dê uma pressão! Vamos, dê uma minha príncia! Vamos! um grande abraço em grupo eu não sei se vocês se lembram mas lembram quando todos nós entramos um agradecimento pelo trabalho de pavo não tão mal sucedido e agradecendo por ter recuperado este nosso lugar e trazer de volta nossa roda gigante eu gostaria de presenteá-lo com uma nova escova de dentes você pode usar a velha para tigela e esta para os seus dentes estou impressionado é tão bonita é que não precisava não precisava não precisava que é isso agora vamos praticar nossa música um dois e três protesto olha eu queria muito começar no 4 e quem é a favor de 4 e 1 e 2 e 3 4 não Música Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Jos pelkääkin sua lohtaisen, saa kaverin sua jatkaisten, mua alkaa työtä myöhemmin. Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Tumpaan vaan et yksin jää, kun seikkaillaan on jännätä, tiekiviset me kuljetaan. Tumpaan vaan et yksin jää. 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 Yksin Amém.